He's a no-bye He's a no-bye Apanhado naquela noite No cais He's a no-bye Apanhado naquela noite No cais Aqui vai He's a no-bye Apanhado naquela noite No cais He's a no-bye Apanhado naquela noite No cais Velho de dark 258 He's a no-bye Apanhado naquela noite No cais Velho de dark 258 Estávamos cheios de drogas Eles apareceram do nada Eu disse que a rinha belou Vejam os quantos fardados Cheios de mania Refunda bate Refunda os copos Refunda shit A mente já ice O whisky é bom A bola também como o perfeito Mandaram agilizar um gajo Deu-go-se Vamos apanhados Mais à frente Numa operação Se topa mais um par De deles Desta vez Um gajo A-Folse Outra vez Pois não me largam Isso é estupidez Na minha zona Yeah Querem andar Na minha Balmilha A-Folse E a knife A-Folse Yeah 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 Ah 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 Eu disse que a rinha belou Mais uns quantos Fardados cheios de mania Refundo a bat Refundo os copos Refundo a shit A mente já ice O whisky é bom A bola também como o perfeito Mandaram agilizar um gajo Deu-go-se Vamos apanhados Mais à frente Numa operação Se topa Mais um par deles Desta vez Um gajo Se a fosse Outra vez Pois não me largam Isso é estupidez E na minha zona Yeah Querem andar na minha Palmilha da knife Um gajo está muito mais À frente do que eles Se me quiserem apanhar São nos pesadelos Oh yeah Oh yeah Ah